Para vocês que querem estar fazendo lançamentos justos dos seus projetos, dos seus tokens em si, a pré-venda disponibiliza esse trabalho por um custo bem baixo. Pode estar entrando em contato com a equipe para você estar vendo sobre preço no Telegram. É muito interessante que você pode estar criando seus tokens com um lançamento justo. Criação de token por baixo custo, temos diversos benefícios na pré-venda.fines. Um lançamento totalmente justo, totalmente anti-scan. E aqui justamente falando sobre as taxas, a solicitação de recompra e tal do anti-scan deles. Bloqueio do token, bloqueio de liquidez. O stake deles agora, eles vieram inovando, trazendo o stake deles. O stake, você pode estar colocando o rendimento que quer pagar diariamente ao pessoal que compra antes do lançamento da pré-venda e já coloca em stake. Muito boa essa ideia para quem quiser estar fazendo. Quem quiser estar entrando em contato com eles, é muito legal. Você já pode fazer a sua pré-venda e fazer uma venda casada com o stake. Pode estar criando lançamentos justos, pode estar criando token e ganhando um selo do token autenticado. Entre em contato com a equipe. Eu aposto que eles vão receber vocês de braços abertos com baixíssimos custos. Fique ligado nesse projeto que a gente vai estar trazendo mais conteúdo sobre ele no futuro. Fala gauchada gaúcho novamente com vocês e hoje a gente quer estar trazendo um evento de um jogo NFT free to play e play to earn. Você vai poder estar jogando o joguinho Arche World. Para quem sabe, conhece, lembra do Arche Age, se não me engano, ele não era NFT e agora temos o Arche World que está sendo lançado. Vai ser lançado. E a gente tem diversos airdrop e prêmios de pré-registro e a gente quer estar falando um pouco para a comunidade. Mas antes o gaúcho pede que você se inscreva no canal, prende o dedo no like, deixe aquele comentário para lá de especial. E ative o sininho de notificação para você estar por dentro do conteúdo do canal do gaúcho e diversos airdrop e eventos que o gaúcho traz no canal para todos vocês. Aqui, sem mais delongas, a gente vai estar falando sobre o Arche World. Aqui fala um pouco sobre o servidor do lançamento, que vai ser lançado no dia 19 de abril. E a gente tem aqui o pré-registro. Você pode estar se pré-registrando aqui e convidando seus amigos conforme vocês convidam os amigos. E eles vão entrando na comunidade, vocês vão estar ganhando certas premiações. Complete as missões, o pré-registro para você estar ganhando algumas recompensas. Inclusive, é em 1000 Archeon, que acho que é o token do jogo ali. E para você estar participando aí, é bem fácil. Você não está clicando em inscrever-se aqui, né? Vocês conectando aqui, ele vai pedir para vocês fazerem uma verificação da wallet de vocês, né? Vão estar clicando aqui, vão aceitar, né? Que vocês não têm 13 anos, tudo, né? Vocês têm mais de 13 anos, na verdade. Vocês não são um bot e vão estar aceitando aqui. Aqui você pode estar optando por fazer uma verificação, né? Uma wallet verification, né? No caso, pode fazer pelo PC ou então pelo celular. Vamos estar fazendo a verificação aqui pelo computador, né? No Bora Portal. Você não está fazendo aqui, né? O registro, tudo, conectando a sua carteira, né? Da Bora Portal, né? E logo após que vocês fazerem toda a verificação ali, né? Que ele pede, bem fácil de estar fazendo. Você pode estar vindo aqui, né? E completando o seu pré-registro. Eu já fiz o meu aqui, né? Completei o pré-registro, tudo tranquilo, né? E eu tenho o meu código de convite. A gente vai estar copiando ele aqui, né? E divulgando para a gente conseguir estar pegando as nossas recompensas. Aqui mostra as recompensas, né? Vamos estar traduzindo aqui, né? Que é melhor para a gente entender. Recomende o Archword, né? Para seus amigos. Quanto mais amigos cadastrar no seu código de convite, mais brindes vocês vão estar ganhando, né? Entre eles aqui temos diversos itens que vocês podem estar adquirindo, né? Convidando um amigo, 3, 6 e 10. Em 10 aqui a gente ganha, né? Um paraglider, né? Ele é um planador, na verdade. Para quem jogou o ArcheAge lá, sabe como é que funciona, né? Você tem que estar planando. Entre outros bônus que você não está ganhando aqui, né? Inclusive aqui também temos, né? O airdrop, né? O GIFT 2 das lentes deles. Temos o GIFT 3 aqui também, né? Mesmo que você convite apenas um amigo, além de NFT, será lançado via sorteio. Seria um sorteio, então, aqui, né? Convidando 10 pessoas e tudo mais. Eu queria estar trazendo para vocês aí, né? Esse anúncio aí de lançamento, né? Do Archword, né? Quem quiser estar participando aí, é bem fácil. Apenas seguir, né? O processo que o Gauxhall mostrou ali, né? E estar convidando os amigos para você estar ganhando essa bonificação. Lembrando aí que o Archword vai ser um jogo NFT. Semelhante ao Archie Age, que a gente já jogou aí, né? Só que ele não era um jogo Playtourne. E aqui, né? O Archword vai ser um jogo Playtourne. Esse era um vídeo rápido que o Gauxh queria estar trazendo para vocês aí, né? Mais esse evento no canal do Gauxh. Se quiser estar participando, né? Prende o dedo no like lá. Se inscreve aí pelo link que o Gauxh vai estar deixando. Vai estar ajudando demais o Gauxhão aí, né? Quero deixar um forte abraço. E até a próxima.